Porto Alegre 24 horas nas ruas, nesse momento estamos aqui no viaduto da Cairu, na região do 4º Distrito. Aqui estão acontecendo ainda resgates, tanto de pessoas quanto de animais. O terceiro dia de operação, Batata, está desde o primeiro dia. Para explicar para a gente um pouquinho, nessa força-tarefa que cada dia que passa está mais organizada, setorizada, o que está acontecendo nesse momento então, hoje aqui no viaduto da Cairu? Tudo bem, bom dia. Nesse momento a gente está fazendo resgate de pessoas, vidas. Nosso objetivo aqui são vidas. Desde o primeiro dia a gente está tirando todos os animais com vidas, pessoas com vidas. Nosso objetivo são vidas. A gente está no 13º dia, está ficando mais complicado. O pessoal que estava reluzente a não sair, está saindo porque está acabando os mantimentos. A gente pede encadrecidamente às pessoas que estão dentro das casas e conseguem ouvir essa informação. Não fiquem, está muito perigoso. Não tem luz, não tem água. A água está contaminada. Então a gente vai fazer o máximo possível. A gente está com uma mega operação de todos os voluntários nesse ponto. São todas as pessoas voluntárias que estão aqui, saíram dessas casas, dessas famílias para salvar vidas. Então a gente pede para todos que queiram sair, mande para nós, localize por qualquer informação que a gente vai atrás. A gente está em busca de vidas na água. Aproximadamente, Batata, nessa região aqui do 4º Distrito, o Maitá, quantas pessoas ainda resistentes estão nas residências? Olha, a gente calcula por cima mais de 5 mil pessoas ainda. Mais de 5 mil pessoas estão dentro das residências no Maitá, porque o Maitá abrange toda São Geraldo, Vila Farrapos, até Arena do Grêmio. Então é muita gente. Muita gente ainda está ilhada. São pessoas que não quiseram sair na primeira vez. E a gente está fazendo, como vocês mesmos viram, está saindo pessoas. O pessoal está ficando frio, está tendo problema de saúde. Então está muito perigoso ficar. A gente sabe que estão bens incalculáveis. As pessoas estão cuidando. Teve problemas de saques aí dentro. A polícia já está fazendo todo o policiamento, graças a Deus. Mas são vidas, gente. Vocês têm que lutar pela vida. A gente está atrás de vidas. E é o mais importante que a gente quer trazer vocês para a terra. Porque na terra vocês têm todo o suporte. Tá bom, pessoal? Então a gente faz incalculadamente o pedido para vocês virem da água. A gente quer trazer vocês para cá com segurança. A gente tem tudo aqui. O que vocês precisam, a gente tem aqui. Obrigada. Porto Alegre, 24 horas, nas ruas, aqui na região do 4º Distrito. Obrigado. Obrigado.